No primeiro dia de atividades do Fórum Social Mundial na Tunísia, um dos temas em discussão foi a Primavera Árabe. O movimento, que começou em 2010, levou milhares de pessoas às ruas, em países do Oriente Médio e do Norte da África, que protestaram contra a falta de liberdade. A Universidade de El Manar é o espaço das atividades do Fórum Social Mundial na Tunísia. No primeiro dia de discussões, o principal tema foi a situação dos países que passaram pelo processo da Primavera Árabe, movimento de protestos contra regimes ditatoriais no Oriente Médio e no Norte da África. O embaixador brasileiro na Tunísia, o país sede do Fórum e que teve deposto o presidente que estava há mais de 20 anos no poder, explica que agora o país vive uma situação de liberdade de opiniões. Essa ditadura censurava a imprensa, censurava a internet, tinha vários prisioneiros políticos na cadeia. Então, dia 14 de janeiro de 2011, tudo isso se acabou. E a surpresa foi geral, mas o povo realmente ficou muito satisfeito. Enfim, eu vejo grandes mudanças a partir de então. A Tunísia discute agora a criação de uma nova Constituição para o país e a garantia dos direitos humanos. Temos uma Assembleia Nacional Constituinte. Esse governo está escrevendo, esta Assembleia está discutindo e redigindo a nova Constituição, que deve ficar pronta, já está um pouco atrasada, mas deve ficar pronta, segundo dizem, em meados deste ano, para que haja eleições em novembro deste ano ainda, ou talvez em outubro, se for possível. Enfim, e com essas eleições se completaria o processo, eleições legislativas e presidencial. Esta jovem tunisiana afirma que atualmente existem apenas três mulheres no governo e que a população feminina ainda precisa conquistar representatividade política na Tunísia. O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, participou da mesa de debates sobre democracia e movimentos sociais. Cabe a nós e a sociedade organizada no mundo todo apoiar essa região, fazermos esses diálogos, essas trocas, para ajudá-los a, de fato, construir uma democracia que não será igual à nossa. Será segundo a cultura árabe, será segundo os costumes, hábitos e o contexto histórico que eles criaram e constroem aqui nessa região e na Tunísia em particular. O Brasil trouxe para o Fórum Social Mundial a experiência de um país que passou de um regime autoritário à ditadura militar para a democracia. Qual que é o risco da democracia quando você sai de uma ditadura? É que se ela não se traduz em mudanças na vida das pessoas, em mudança na esperança das pessoas, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do emprego, da casa, da saúde, da educação, etc., ela pode fracassar porque a população, ela quer o bem para si. E ela preza a democracia quando a democracia lhes traz, de fato, benefícios. As discussões do Fórum Social Mundial na Tunísia vão até o próximo sábado.